É o último dia de escola! Finalmente! Eu vou viajar pra Europa em breve! E vou querer um croissant francês de café da manhã! Cindy, se concentra! Você tá sonhando acordada de novo? Olha isso! Você só tem notas ruins! De jeito nenhum! Você não tem futuro, minha menina! Cindy, como você pode falhar em todos os testes? Papai parece chateado! Ah, quem sabe eu possa sair de férias e voltar quando ele estiver mais calmo? Essas férias você vai passar comigo! Não, por favor! Sonhei com essa viagem por tanto tempo! Você merece uma punição! Você fica muito fofa com rabos de cavalo! Seu cabelo é tão sedoso! Vamos num encontro! Ah, e aí? O que você tá fazendo aqui? Sonho de cima dela! E você? Vá pro meu escritório! Ele é rigoroso! Falar com prisioneiros é proibido! Eu tenho que ficar de olho em você! Quando seu pai dirige uma prisão, você tem que seguir as regras! Nada suspeito! Abre a sua boca! Parece que tá tudo limpo! Isso é cabelo de homem? Não faço ideia! Eu não esperava isso de você, filha! Eu te criei pra ser melhor! Vire-se! Vou verificar uma coisa! Ah, que pesadelo! Papai, no que você tá pensando? Essa é a nova tendência da moda! Sério? Sim! Todo mundo usa roupas com impressões de mãos! Desculpe! Os jovens têm tendências tão estranhas hoje em dia! Talvez eu deva tentar também! Um chefe de prisão também quer ter uma aparência estilosa! O que é isso? Foram crianças que pintaram essas calças? Que barulho é esse? O que tá acontecendo? Olá? Tenho que verificar as câmeras! Ninguém se move! Todos fiquem onde estão! Pra onde eles foram? Pai, o que você tá fazendo? Só estamos assistindo futebol! Futebol? Você viu a hora! Você perdeu seu relógio! Você é um ladrãozinho! É hora de dormir! Papai, eu quero ver o jogo! Não quero ouvir nada! Vai logo para a sua cama! Não veremos quem ganhou! Acho que sei o que fazer! Isso! Funcionou! É gol! Só fiquem quietos! Yay! Quando seu pai dirige uma prisão, você tem que se comportar bem! Sim! Sim, mãe! Vou passar pro papai! Oi, querida! Sim, tô livre! Ótimo! Ninguém me notou! Ei, onde você tá indo? Quer que eu chame meu pai? Por favor, não! Eu faço o que você quiser! Vamos fazer ele parecer um bobão! Você vai fazer uma dança do Tik Tok! Vamos! Adicione mais emoção! Ou o vídeo não vai ser popular! Oh, Sr. Carter! Vamos dançar pra câmera! Desculpe! Não era minha intenção fazer isso! Bom trabalho, querida! Fiz o meu melhor! Que família esquisita! Olha pra ele! Ele dança tipo uma minhoca! Uma minhoca! Eu sou um bom dançarino! Minha filha, você se saiu muito bem! Posso confiar em você o trabalho de um segurança! Uau, que promoção! Espera! Quase esqueci a coisa mais importante! Agora esse é o seu companheiro leal! Uau! Pai, eu vou trabalhar muito! Todos os transgressores serão punidos! Você é uma má aluna! Você não tem futuro! Ai, olha o meu amável protetor! Eu disse pra você ter cuidado com essas coisas! Pode deixar! Obrigada, papai! Comece a trabalhar! Pra onde você tá me levando? Eu não quebrei nada! Fique quieta! Sr. Carter, deixe-me ir, por favor! Sua filha me colocou aqui por nada! Sério? Você não consegue fazer nada certo! Você falhou no teste e você vai falhar na vida! Não é verdade! Eu mando na prisão agora! Pai, você tá com raiva de mim! Você fez bem, querida! Não, não me deixem aqui! Olá! Então agora somos nós dois! Pelo poder em mim investido pelo estado de Tron! Eu agora vos declaro marido e mulher! Foi só um sonho! Preciso me acalmar! Onde estão os meus donuts? Tenho certeza que deve ter mais uma caixa aqui! Sou uma rosquinha! Pode me ajudar a me livrar do estresse! Vou verificar meu estoque de lanches! De jeito nenhum! Não sobrou nada! Não! Tô tendo um ataque de pânico! Eu tenho que lamber o glacê de um donut agora! É a hora de tomar medidas extremas! Tá parecendo uma pedra! Ajuda! Pai, você gosta da minha aparência? Ah não! Ele teve um ataque! Papai, eu tô aqui! Eu vou te ajudar! Espera, ok? Aqui tá o seu donut roxo favorito! Não funcionou? Vamos! Morda! É pior do que eu pensava! Cheguei tarde demais! Ele precisa de uma dose dupla de doçura! O que aconteceu? Eu desmaiei? Papai, você tá acordado! Eu tava tão preocupada! Você é a minha salvadora! Eu literalmente não consigo respirar sem você! Tá falando sério? Legal! Eu tenho as chaves de todas as celas! Por que eles tão rindo? Olha pra mim, a Cindy! Ela é tão fofa! Quando criança, ela tinha bochechas rechonchudas! Minha pequena hamster! Olha a cara dela! Cindy é adorável! Ela não mudou nada! Olha só! Pai, como você pode? Você vai ser punido por isso! Me deixa sair! Não! Você precisa pensar sobre o seu comportamento! Me dê as fotos ou você fica aqui! Tudo bem! Você tá livre pra ir! Você vem aqui! Dê pra mim! E esqueça o que você viu! Hoje nosso querido Jet tá se formando! Vamos parabenizá-lo! Nós sentiremos a sua falta! Obrigado pelas amáveis palavras! Tenho um presente de adeus pra você! Aqui tá o seu bilhete pra liberdade! Obrigado pelos presentes! Eu também tenho algo pra você lembrar! Minha colher de túnel! Minha chave DIY! E o seu relógio! Jet, fiz uma coisa pra você! Sério? Uau! Filha, vem cá! Sim, pai! Você se comportou muito bem! Então esse é o meu presente pra você! Uma chave de ouro! Ah, você não precisava! Isso não é tudo! Eu sei que você queria ir pra Europa! Papai, obrigada! Posso fazer um pequeno pedido? Claro! Por que você tá me olhando assim? Por que você tá me olhando assim? O que o seu pai preparou? Não vou te contar! Olá, pessoal! Esse é o Jet! E ele preparou um show de mágica pra vocês! Não, não preparei não! Comece a se apresentar! Eu não vou fazer isso! Eu sei o que vai te convencer! Espera, eu conheço alguns truques! Uau! Bravo! Como podem ver, esse chapéu é cheio de surpresas! Vocês estão se divertindo? Sim, continue! Obrigado pelos aplausos! Oh, tem mais alguma coisa aqui! Uau! Você é tão legal! Gostaram? Tudo bem! Vou mostrar o último truque! Estão prontos? Vamos resolver equações hoje! Não! Meu bigode! Devolva! Ele é bom! Pessoal, aplaudam! Vocês estão entediados? Vamos! Querem se divertir? Jet, vá pegar o graveto! Uau! Ele conhece os comandos! Da hora! Uma rodadinha! Ai, tô tonta! Ele pode fazer movimentos acrobáticos! Jet, você é o melhor! Você merece um presente após essa apresentação! Nossa, obrigado! Tô feliz que todos estejam felizes! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho! Até mais!